Um cantinho, um piolão Esse amor, uma canção Pra você feliz, a quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janeiro ver seu cocoado O Redentor, que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim A tua pagada vem a chama E o que é o triste Descrente desse mundo Ao encontrar você Eu conheci O que você gostou De meu amor O que você gostou 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 O que você gostou